Ganhou, ganhou o Salvador. Pronto. A Mariana esta semana já foi castigada, pergunto. Já! Então foram todos. E volta à sua originalidade. Quem é a Mariana? Já se sabe. Então é um buço, um tênis de preto. Amanhã às nove, as pessoas já pensam assim, não há castigo. És tu que estás normal e nós nos acertamos. Eu diria que é talvez a Baclava. Que é um doce feito com massa fil e com nozes. É ótimo. Também nozes ou frutos checos. E depois muito, muito, muito açúcar. Olha, vamos tentar no ar em 15 segundos. Olhem só, olhem só, olhem só. Vamos então ao desafio que tenho aqui para vocês. Está bem, Geron? Ótimo. Desculpa. Nada, nada. Nada, não posso olhar para ele. Não posso olhar para ele. É que eu faço antes a próxima quinta, pessoal. E não vem quinta e sexta. Fazes muito bem em não vir, Mariana. Não é todos os dias que fazes 50. Ah, mas isso pode ser bom para a Mariana. Tipo, segunda-feira. Começa a dizer que faz anos. E tenho que estar sempre a dizer que faz uns anos que não faz. Malta que está no Facebook. E a idade é que vocês não. Olha a idade que me estão a dar. 43, Mariana. 43, Mariana. 43, Isabel Miranda. Já não sou a tua amiga. Olha, hoje 68, diz o Hugo Estevam. Não sei se há alguma coisa. Não sei. Não sei. Não sei. Enquanto ponderas quem vais castigar, que tal fecharmos com o meu castigo de hoje? Qual castigo de hoje? Não há castigo de hoje, Mariana. Não há castigo de hoje, Mariana. Mariana, hoje não tens castigo. O Deus continua a generar o meu castigo. Estou ofendida.